A Bacilha está no processo de restauração. Se vocês olharem do lado de fora, o pronto-espício está caindo. Perder esse patrimônio vai ser uma perda irreparável para o bairro do Bixiga, para São Paulo, para tudo. Então, quem conhece pessoas que possam ajudar, vocês querem ajudar, quem quiser ajudar, menor que seja, nós estamos em uma campanha de restaura da Bacilha. Eu aproveito para lançar esse chamado, esse convite para vocês. Se vocês forem lá fora, vocês vão ver, podem ver os pilares que estão e pedras caindo, literalmente. Porque conforme o tempo, poluição, chuva, né? Então, depois vocês vão ali na frente e vocês vão ver o projeto ao redor da Bacilha. Tá bom? Leve esse apelo dos pratos carmelites. Tá bom? Vamos ficar de pé que a gente vai sentado. Por favor. Obrigado. Que Nossa Senhora acompanhe vocês com esse Flos Carmelo. Flos Carmelo, flor do Carmelo, né? Carmelo, você sabe onde fica o Monte Carmelo, não sabe? Na Palestina, em Haifa. O Monte Carmelo fica lá em Jerusalém, na Terra Santa. O Monte Carmelo, onde aparece o profeta Elias, lá que defendeu a religião, contra o Deus Baal. O Monte Carmelo é lá. E aonde tem o Carmelo, o Monte Carmelo se faz presente. Então, aqui vocês estão no Monte Carmelo também. Deixou de ser um espaço geográfico para ser um espaço ideal. Vou falar, deixa eu falar. Eu vou falar, deixa eu falar. Carmelo diz, és no propitia, stela amaris. Aleluia. Obrigado. Beleza abençoe. Boa palma pra todo mundo. Boa palma pra todo mundo.